Só um pouco mais agora. Vamos entrar em silêncio dessa vez. Entendido. Hyder e Lucas já chegaram nas terras áridas. Assim que terminarmos aqui, vamos até eles. Neck, por que você não vai ver o que pode fazer para abrir aquele portão? Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Isso parece uma espécie de fábrica de peças para armas. Tchau. 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 um alvo melhor. Fechar essa construção não vai nos adiantar muito. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Olá, doutor. Tchau. 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 Tá bom, tá bom, tá bom. Já estou indo. Anda. Nem me lembro. Eu sou um perdido amor da minha vida. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Agora está bem melhor. Hora de dar um jeito em alguns tanques e aviões. Tchau. 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 São tantas armas. Todas elas têm que sumir. Todas elas têm que sumir. Todas elas têm que sumir. Isto é uma outra opção para atrasar os c풍guichos. Est Arrindo Est O que é isso? 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 Ah, essa história fica pra outra hora. Então, onde está a pintura na caverna? Bom, o caminho passa por aquelas ruínas sobre o penhasco. Bem complicado de ir. Eu e Lucas exploramos e fizemos uns planos hoje de manhã. Bom, vamos. Não há tempo a perder.